Aria é estreia, louco é a tempestade, Aria é estreia, a área de avessão, Quebra a pausa na ilha de sol. Aria é estreia, louco é a tempestade, Estai fronte a ti Oh sole Oh sole Estai fronte a ti Estai fronte a ti haste car epip Estai fronte a ti Terias Estai fronte a ti Estai fronte a ti A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.